Música Por todas as aulas parecidas hoje Jeanette Marcelo de Beigo Carlos Alberto Marcelo de Beigo Pedro Gomes de Beigo Valdir Ponce de Leão Malauséria Ponce de Leão José Carlos López Sino Maria Lúcia Maria José Maria Bandeira Adalto Rodrigues Pereira Josefa Freire Marleiros Soares Da Costa e Família Moeira Pessoa Filho e Família Maria Lúcia Tairone José Arnaldo Bezerra de Araújo Leão Silpilar Acaíra Bezerra de Araújo Maria Lúcia de Oliveira Gabriela Peiras de Andrade José Caetano de Benzema Paula Lúcia de Oliveira Josefa Pereira da Costa Ainda Lúcia de Oliveira Pedro Calvino de Oliveira Severino Benício de Santa Maria Vieira da Silva Álva da Vieira da Silva Fernando Matias de Carvalho Ademar Bezerra de Araújo Kendinho e Amárcio Bezerra Mestra Maria Bezerra e Cristina Maria Cordeiro e Guilherme. Pela saúde de Severina Batista Ferreira, Eunice Batista Ferreira, Kelly Cristine Guilherme Araújo, Roseli Garção e Márcia de Línguas Fernandes de Sena. Em relação também pelos adversariados desivistas do mês de janeiro, Alessandro Garcia Famelo, Alice Vitória Garcia Famelo, Aline Emanuela Carvalho, Amanda Cavalcante Santos, Ana Fernanda Sou, Batonha Vandade Bezera, Batonha Auxilente Lacerda, Batonha de Jesus, Arlindo Vasconcelos Júlio, Aurea Lúcia Santos, Camila Rafaela Silva, Carlos Roberto da Silva, Cleide Santos Góes, Cristiano Magalhães da Cruz, Damião Clígis de Almeida, Damião Aldo de Carvalho, Damiela Cunha, Elayne Cristina Cruz de Sul, Damião Aldo de Carvalho, Elayne Cristina Corpus Pedroza Ascioli, L. Maria da Silva, L. Malho Luiz da Brunha, L. Marcos, L. Sterfane Oliveira de Moraes, Francisco Ferreira de Moraes, Francisco Ramalho, Gabriel Pereira Nunes, Geniza Helena Dias de Amaral, Eric Eugênio de Sousa, Inaudo Correia, Irene Paulo da Silva, Israelita Félix Mascimento, Itamar Sampaio Lide, Ivanil Zanseperina, Jacinta Mãos e Araújo, João Oliveira Pereira, Joel Bíblia Simão da Silva, José Araújo dos Santos, José da Penha Silva Cassiano Cruz, José da Tieta Quirino, José do Sinto da Silva, José Bessinha Sousa, José Eugênio de Araújo dos Santos, José Papalhino da Silva, Leiriano Ferreira, Lívia Martins de Melo, Luceni Coutinho Silva de Lira, Manoel Félix de Oliveira, Márcia Rodrigues, Maria Parecida Silva dos Santos, Maria Clara do Amaral, Maria da Paz, Maria da Alba Josué Lima, Maria das Torres Mota, Maria das Graças da Silva Costa, Maria dos Papos Rodrigues, Maria do Cacho Tavares, Maria do Socorro Lima, Maria Felicinéia Santos, Maria Henrique dos Santos, Maria Isabel Marques, Maria José de Santos, Maria José Pequeno Silva, Maria Lúcia da Silva, Maria Lúcia da Silva, Maria Lúcia da Silva, Maria Lúcia da Silva, Maria da Silva da Silva, Maria da Silva Sarai da Perilha, Maria Madonatil de Nascimento Paiva, Maria Costa Costa Sousa, Manuel Alberto Pereira da Silva, Marcelo Pereira que respectivkich do próprio Maricinho da Silva Silva, Maria das Bahiais da Silva Light, Maria Andrea Rodrigues, Maria Sabera Silva dos Santos, Maria das Bahiais da Silva Batalha e Blumbre shirts, Maria da Silva de Herm anneills, ievous Polonaex Long une Brauja portada 편 raise sheathetewrite, Maria da Silva Paciara da Silva, Sebastião Waldo Pereira, Valama Vidal Reis de Média, Vanusa Oliveira Meires e Suleiro Soares de Lima. Avisos para o livro de hoje. O EJC concordou com a campanha de arrecadação de preferidos para a doação. Estão abertas as inscrições para o batismo de adultos, mais informações e informações na Secretaria Paroquial. Dia 17, agora no mês de janeiro, será o início do livro de São Sebastião na Capela São Sebastião, com missas às 19h30. E no dia 20 teremos a procissão às 18h30, saindo aqui da matriz. Dia 21, agora no janeiro, será o novo show com a EJC, a partir das 10h da manhã, no estacionamento da Paraná. Será um feijoado, mais informações com os membros da EJC. Leitico em 1 Rumo, mais informações com os membros da An Mitchell, mais informações com os membros da ONL de janeiro. A nossamesivim para o abrigo médio. A nossa aplicação, mais informações com os membros da kepulsa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos e irmãs, que a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que Deus te abençoe, em nome do Amor de Cristo. Em nome do Amor de Cristo, acolhemos todos vocês e todas que aqui estão. Temos muito feliz pela presença da irmã, que está conosco, que seja muito bem-vinda, viva! E também tem duas paróquias da Pai, da Cê, duas colunhas, né? Samara e Negra, nós temos muito bem-vistado, viu? E justamente nesse domingo, que é o domingo do Pismo, né? Que traz a nossa oferta e amor, que devolve a Deus um pouco daquilo que Deus nos deu, o Senhor nos convida a responder ao João Pai. Ele chama cada um de nós ao serviço missionário, ao compromisso com a comunidade, com a vida de multidimidade. E, claro, é necessário que a gente silencie e se coloque de pronta para ouvir a voz do Senhor que orienta nossos caminhos, que nos faz, de fato, viver a fé numa vida íntima também. Mas, muitas vezes, a gente ouve alguns ruídos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Às vezes, a nossa agitação, o nosso silêncio interior, às vezes, também o silêncio mistérico, o barulho mistérico nos impedem de ouvir a voz de Deus. Por isso, eu me enxergo a esta noite. Peçamos ao Senhor, que nos dê o silêncio, a atenção e a sensibilidade necessária para ouvir a sua voz. Canto 3, 4. Senhor, que lhes te salvar, os corações arrependidos. E, é a sensibilidade necessária para ouvir a luz. E, é a sensibilidade necessária para ouvir a voz do Senhor. E, é a sensibilidade necessária para ouvir, a sóvidão, a sensibilidade necessária para ouvir a luz. Amém. 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 E eu estou orgulhoso, quer a compaixão de nós e te dão nossos pecados, que nos conduza a vida eterna, pelos desivistas, pelo chamado, pelos dos Vares, com tantas outras bênçãos, para a vida dele, pelo nosso, a ele, o nosso canto, a ele, em todo o nosso louvor. Canto 4.3 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 Canto 5.3 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 Canto 7.3 Canto 6.3 pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo, mas o formicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos errada por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, de fato, fostes contrários e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia 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 O Senhor esteve a convosco Ele está no peito de nós Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo João Glória a nós Senhor Naquele tempo, João estava de novo Com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar-lhes Eis o poder de Deus Ouvindo essas palavras Os dois discípulos seguiram Jesus Voltamos para eles E vendo o que estava seguindo Jesus perguntou O que estáis procurando? Os discípulos disseram Abri, quer dizer, mestre Onde nós? Jesus respondeu Vem, vive, vê Foram, pois, vê onde ele morava E decidiram Demaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro E ouviram as palavras de João E seguiram Jesus Ele foi encontrado Primeiro, filho de Simão E lhe disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André Conduziu o Simão a Jesus Jesus Olhou bem para ele e disse Tu és, irmão Filho de irmão Tu serás chamado Cervas Que quer dizer Pedra Palavra da salvação Palavra da salvação Então, meus queridos filhos e filhas Interessante a gente perceber Que a nossa vida Ela é feita de chamado Então o chamado Vai Exigir também uma resposta Então, vejam Que o próprio A da gente viver Foi a vida Que lhe chamava Ao nascimento E O nosso título chamado É ser cristão Assumir Na comunidade Com a missão O papel E Nós vemos na primeira leitura A vocação de Samuel Ele Contra que Deus Estava no templo Escuta A voz de Deus Que o chama E ele não reconhece Aquela voz Não sabe O que estava a chamar Então Vai até ali Que é o homem Mais maduro Que o aninho Mas não se preocupar Em saber Quem era a voz Apenas dizer Faz Que teu cérebro Desculpe Então vejam Quem da hoje também O Senhor Das mais diversas maneiras Se comunica conosco Fala através Da nossa comunidade As necessidades Que há aqui Nos fala através Das forças sagradas E escrituras Nos fala através De pessoas E nos fala também Através De acontecimentos Cotidianos Só que muitas vezes Nós somos meio Que desatentos Né Meio desse barulho Tremendo O barulho Externo Que a gente não para É no nosso lado É na nossa casa É na nossa casa É o som ligado E tal Mas o barulho também Interim Das nossas preocupações Daquilo que a gente Quero fazer Daquilo que a gente Vai resolver Daquilo que a gente Vai se enfrentar E a gente não escuta Essa voz de Deus Então muitas vezes Na vida é necessário Que a gente Pare e Fala assim Que teu cérebro escuta Fala no teu coração Mostra que o caminho Do teu Seguindo Acalma a minha alma Tira a minha explicação E me deixa ser Conduzido por ti Para que eu responda Ao meu chão E esse chamado Que a gente Responde a Deus É o chamado Que a gente faz Com o nosso todo A gente às vezes Pensa que o nosso Contato com Deus É apenas Algo A nossa alma Mas veja Na próxima leitura São Paulo Vim dizer Que o nosso povo É bem ignorado A vestida de sangue Então o nosso povo Faz a nossa Comunicação com Deus O nosso povo É o lugar Onde a vida é Então as palavras De São Paulo Vão em oposição Ao pensamento pagão Que não tinha Essa valorização Esse respeito Esse cuidado Do povo O povo muitas vezes Era Tido como objeto De profanação O corpo é meu E eu faço O que eu quero Com ele E São Paulo Vai dizer que não Que o nosso corpo É nossa ligação Com Deus O nosso corpo Somos nós Nós não temos o corpo Nós somos O nosso corpo Então temos que assumir Todas as dimensões Do nosso corpo Não podemos pegá-lo Dizer Ah o corpo é pecado O corpo é pecado Não Mas devemos ver Essa intimidade Com Deus E deixar Que a graça De Deus Governem As nossas ações Para que o nosso corpo Seja colocado A serviço Da missão A serviço Da palavra De Deus A serviço Da comunhão Da intimidade Com aquilo Que nos convida Veja Que nós vemos No Santo Evangelho Mais uma vez A pessoa de João Batista Que é aquela figura De transição Como ele dizia Eu não sou o Messias Mas tudo preparado Até agindo Para que o Messias Cheio Então João Tentou juntar Ao seu redor Um dos discípulos Mas quando o cordeiro Deu ao lado Aquele que vinha Se doado Aquele que vinha Morrendo pela nossa Salvação O filho de Deus Chegou Ele disse É esse o cordeiro É esse que vocês devem seguir Vocês já estão prontos Para acompanhar Então o discípulo de João Vamos seguir Jesus E é interessante Que a pergunta de Jesus É A quem procuras A você Que é o nosso mestre Onde morres Onde é a sua casa O que é que eu faço Para estar com você Aí Jesus disse Vim e me vem E Jesus O que chama Estar com ele Na sua casa E a gente sabe Que essa De chamar a casa É Uma atitude De extrema Intimidade Não é todo mundo Que entra na nossa casa Não é Não é todo mundo Que faz Mas é a intenção Para a gente A gente só chama Quem a gente gosta Quem a gente ama É como se a pessoa Começasse a fazer parte Lá Da nossa família E Jesus quer ser Com os seus discípulos Quer fazer Essa intimidade Essa é a Indicação E a criança É tão maravilhosa E tão agradável Que os discípulos Sem a necessidade De convidar Mais pessoas Para participar Então André Vai e chama Ser irmão Simão E já Olha nos olhos Dele Sabe Quem é ele Olha para o seu ser E diz Você agora vai mudar De novo Você vai ter uma nova Cultura Vai assumir Uma nova Identidade Então vejam Que hoje também Isso ocorre com a gente Se nós estamos aqui Foi porque alguém Nos indicou o caminho Foi porque alguém Nos fez Se sentir atraído Hoje é a gente E chegando aqui A gente encontra Aquele que procuramos O mestre O senhor Aquele que nos instrui Aquele que nos educa E nos convida A estar na casa dele Se dá em alimento Para nós Prepara o aquele E deixe que a gente Sacie todas as nossas fomes Com o Pai Eucarístico E a gente também Deve sair daqui Intusiasmado E com o desejo E convidar Mais pessoas A participar E sabendo Que esse contato Com Deus E essa intimidade Com Ele Deve nos transformar Deve nos fazer Mais santos Deve nos fazer Dever A conversão A mudança de nome A mudança de paradigma A mudança de pensamento Deixar Que a graça de Deus Que o seu amor E sua paz Conduzam os nossos pais E vejam Ele convide A ser servista Também do meu Deus Que nos convidou E nos deu Essa missão De colaborar Para que a igreja É evangelista De compor Que a gente tem Ajudar Para que a missão Cresce E ser o nosso Díssimo A igreja não caminha Ela necessita dele Para viver o evangelho Então É um chamado É uma vocação Que Deus nos deu Nós devemos dar Esse tempo Com alegria Se eu vou Com muita alegria Eu dou a minha ajuda Para que a minha igreja Continue É a voz de adesão Então Amados e amados Que em meio a tantas horas Do evento do mundo É que escutem a voz de Deus Que Deus Que a própria nossa coração Nos faça íntimo de Deus E consertem o bem A nossa E a dor E a dor E a santa Palavra E a santa Evangelha Amém 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 Crê em Deus Pai Todo mundo E a dor Do céu E da terra E Jesus Cristo Senhor Filho Nosso Senhor Que foi Concei Que Deus E a dor E o Senhor E a dor 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 Amém. Amém.